Oh, 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 oh Oh aí, oh, oh, oh Oh, 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 oh Abre a porta do dia a dia Vem cá, sem perigo, sem pensar Vem parar pra pensar Pensar em nada Vem cá, sorriu à toa, à toa Vou lirar qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Para viver e prazer não é preciso, não A atenção, a missão está em paz e a tédio Se arrumar, arrumar, no rio dos seus olhos Se eu não quero tudo, eu amei Eu só tenho, sempre tentei Hoje eu só quero, no dia sempre que vem 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 Aplausos 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 Eu só quero, no dia sempre que vem